Era aqui nesse local que o reboque estava no dia que ele foi furtado. A gente percebe que o mato aqui ainda está um pouco amassado, porque era aqui que ela estava guardada no dia que o crime aconteceu. Mas esse não era o local de costume onde o dono sempre estacionava esse reboque. Era um pouco mais lá atrás. Só que ele disse que no dia ele chegou muito corrido de Brasília, estava viajando e ia viajar também, acabou decidindo colocar esse reboque aqui nesse local. Mas o reboque estava trancado, com cadeados grossos, com corrente, com tudo que precisava justamente para que ele não fosse furtado. Só que isso não deu jeito. Em frente ao prédio tem câmeras de segurança, mas elas não registraram o furto do reboque. Murilo conta que algumas pessoas viram quando os homens levaram a carretinha, mas eles não sabiam que se tratavam de ladrões. O equipamento custa cerca de 15 mil reais. Essas fotos mostram a carretinha reboque que foi furtada. Ela é toda personalizada. O empresário diz que quem furtou sabia do valor e também tinha conhecimento sobre para que serve esse tipo de equipamento. É um reboque utilizado especificamente para quem faz trilhas de carros 4x4. Quem pegou sabe a utilização. Quem pegou com certeza já deve estar anunciando, se é que se não alterou alguma coisa, para esse fim também. Murilo já procurou a polícia e fez o boletim de ocorrência. Ele pede ajuda para quem souber de alguém que esteja oferecendo um reboque nas redes sociais, sem documentos, que avise a ele ou a polícia. Pode estar em qualquer lugar do Brasil. Não vejo dificuldade nenhuma em buscar e deixar bem registrado que o meu interesse maior é no equipamento. depois a justiça que tome conta se encontrar uma pessoa que cometeu esse roubo.